muito legais. Continuando as comemorações de aniversário, a banda do Corpo de Bombeiros está se apresentando no Mercado Público. O Paulinho acelerou o passo para lá para poder acompanhar. Oi, Paulo! Oi, Polito! A apresentação aqui no Mercado Público, viu? Bem no vão central. Vou pedir para o Claudinho de mostrar para a gente justamente a banda do Corpo de Bombeiros Militar que começou aqui. Está cheio o Mercado Público, viu, Polito? Você mesmo falou, né? As pessoas estavam com saudades justamente de estar mais próximas, né? Estar mais próximas da cidade. E aí a apresentação da banda do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A banda que ela começou a ser implantada lá em 2017, né? E em 2019 houve aí a formatura de 18 bombeiros comunitários, justamente da primeira turma do curso avançado de atendimento à emergência. A partir daí, então, a banda, ela nunca mais parou. E em 2021 foi assinado pelo comando do Corpo de Bombeiros Militar, né? A instituição da banda de música do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que tem 25 músicos, viu? Tem aí instrumentos aí de madeiras, metais, percussão, tem eletrônicos também, violão, contrabaixo. Enfim, vamos acompanhar um pouquinho, viu, Polito? Daqui a pouco quero ver se eu consigo falar com o Maestro também, mas vamos acompanhar um pouquinho para o pessoal de casa ter um gostinho do que que quem está aqui no mercado público está podendo ver de pertinho. Tá aí, Polito, um pouquinho da apresentação da banda do Corpo de Bombeiros. Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Daqui a pouco a gente volta aqui, viu, Polito? Porque está sendo preparado também. Aqui, ó, já está aqui, eu quero mostrar em primeira mão. Mostra aqui, Carcaça, para a gente, o Claudio Unir. Carcaça é o apelido do Claudio Unir aqui, o nosso repórter cinematográfico. Aqui, ó, 349 anos de Florianópolis. Daqui a pouquinho tem parabéns, a gente vai tentar mostrar ao vivo esse parabéns aqui no BG, viu, Polito? É coisa boa, hein? Que legal. É bom demais ver a cidade viva mais uma vez. O Paulinho vem e traz essa atração, tem tantas outras espalhadas pela nossa cidade.